Leite Acabou Chora neném, se tu não chora agora, logo mais você não tem Chora neném, chora neném, toma baixo o leite todo e não deixou pra ninguém Vamos lá! Leite Acabou Leite Acabou Leite Acabou Leite Acabou Leite Acabou Bota a boca no trombone, a porta vaziava Chora neném, chora neném, chora neném, se tu não chora agora, logo mais você não tem Chora de novo Chora neném, chora neném, toma baixo o leite todo e não deixou pra ninguém Leite Acabou Leite Acabou De madrugada Bota a boca no trombone, a porta vaziava Vamos de novo Leite Acabou De madrugada Bota a boca no trombone, a porta vaziava Chora neném, chora neném, se tu não chora agora, logo mais você não tem Chora neném, chora neném, chora neném, toma baixo o leite todo e não deixou pra ninguém Leite Acabou Leite Acabou De madrugada Bota a boca no trombone, a porta vaziava Leite Acabou De madrugada Bota a boca no trombone, a porta vaziava Bota a boca no trombone, a porta vaziava Ô Paula, bota a boca no trombone, a porta vaziava Juliana, bota a boca no trombone, a porta vaziava Cristiano, bota a boca no trombone, a porta vaziava Tatiana, bota a boca no trombone, a porta vaziava Ô Renata, bota a boca no trombone, a porta vaziava Ô, Roberta, bota a boca no trombone A boca no trombone Todo mundo com a boca no trombone A boca no trombone A boca no trombone